Paz do Senhor, a palavra que eu tenho para você hoje é paciência. A paciência está ligada ao cumprimento das promessas. Por isso o salmista falou no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Após ele ser ungido, ele levou mais vinte e poucos anos ainda para subir no trono e se tornar rei. José, para se tornar governador, teve que ter paciência. A palavra de Deus nos fala, foi assim que depois de esperar pacientemente que Abraão alcançou a promessa, Hebreus 6,15. É muito importante nós termos uma coisa chamada paciência. Esse ano, Deus vai nos dar muitas vitórias, mas é muito importante nós termos uma coisa chamada paciência. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi teve que ter paciência, Abraão teve que ter paciência, Ana teve que ter paciência, Esther teve que ter paciência. E você tem que ter paciência. Ei, Jó, para virar aquela situação, para virar aquele momento, ele teve que ter muita paciência. A Bíblia fala no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Porque necessitais de ter paciência, para que depois que haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Hebreus 10,36. A minha oração para você hoje é esta. Senhor, dá a este homem, dá a esta mulher paciência. Passa essa palavra para mais gente. Tem pessoas que vão precisar de muita paciência esse ano. Paciência com a família, paciência nos negócios, paciência com o ministério. A paciência é fundamental para quem quer ter vitória. Deus te abençoe e te guarde.